olá pessoal como vão vocês meu nome é admilson mais uma vez aqui pessoal no vídeo de hoje pessoal tô com um vídeo bem legal vou tá ensinando vocês a tá fazendo uma escaladeira peguei algumas várias aqui ó pode ver que essas aqui são maiores então vou tá fazendo escaladeira aqui pessoal tanto para nossas mudas de pepino que já tá produzindo um bocado já mostrei tem outro vídeo já tá até nascendo esse outro aqui ó pessoal olha o tamanho desse como já tá grandão olha que legal tem mais aqui também ó tem aqui tem aqui pessoal olha esse outro tem um bocado pessoal que tá nascendo tem esse outro pequeno aqui ó tá cheio de florzinha estão vendo ó e todos já estão pendurados esse tá esse tá aquele ali tá esse aqui tá esse aqui tá fora esses esses pés de pepino pessoal também tem esse pé de maracujá aqui ó que eu tenho que fazer também para que ele já siga então vou tá colocando essa parte aqui do sítio que a gente não usa vou tá colocando um negócio de madeira ali e depois de lá vou botar uma madeira de lá vindo puxando para cá até aqui no final dessa e aqui no meio vou tá colocando outra para lá também porque quando ele for crescendo ele foi enrolando e já vai indo para lá assim tanto o pé de maracujá também pé de maracujá quero que ele vá logo para lá para depois eu fazer uma teia para tá colocando mais pro lado de lá ó tá fazendo ficar um sombrio aqui na frente aqui foi um sol muito quente ó a bananeira não tá ali então vou tá fazendo esse processo aqui agora eu vou tá passando para vocês eu tô com uma mão só mas eu vou tá fazendo aí o processo vai dar para você entender e você pode tirar uma base disso para fazer o seu projeto aí na sua casa beleza então vou tá fazendo aqui agora e já já eu volto voltando aqui pessoal já fiz todo o processo que a gente tinha de fazer estou finalizando aqui agora ó coloquei a a tela naquele buraco aqui coloquei algumas madeiras tudinho e emendei com o próprio a corda de mato aqui tem muito dessa corda então a gente já utilizou ela pronto ó como é que tá a gente deixou passando aqui pessoal que depois voltei para subir mais alto ainda no caso o pé de maracujá o pé de de pepino nem tanto mas o pé de maracujá ele aí ó eu botei ele já para subir por essa outra aqui ó ó ele vai subir por aqui ó ele vai subir por aqui daqui pessoal ele vai subir vai ramar tanto para lá quanto para cá quando chegar aqui eu vou subir mais para cá e daqui eu vou guiar ele ele sair subindo e produzir muitos frutos para a gente o de pepino depois vou pegar aqui no meio vou fazer igual aqui eu fiz aqui vou fazer um aqui no meio aqui até lá para todas essas mulheres de pepino e ramar para lá para o mato lá ó aquela teia lá aquela aquela tela lá então quer que fique o foco do pepino fique se concentrado aqui ó rame tudo isso aqui e vai produzir muito pendurado e tem ainda essa outra madeira aqui que vai ser no caso a do meio como falei a vocês vai ser do meio e tá aí eu vou agora almoçar eu espero que vocês tenham gostado de tarde eu volto para completando qualquer coisa eu faço um short algum story para estar mostrando a vocês beleza essa muda de mamão pessoal olha dicas ó de regagem para você que tem é o solo muito muito fértil é muito seco você pode tá fazendo isso aí depois eu posso ensinar como fazer o procedimento tá dando super certo aí o mamãozinho tá crescendo é isso aí pessoal fique com deus até a próxima fica ligadinho aí que já já vai ter mais vídeos para vocês